E que saiba no mundo agitar, quando penso de fogo sonar, de amor não sou só tocar Estou no mundo, eu não sou, a maneira da sinistra Estou no mundo, estou, de mim é da sinistra Estou no mundo, estou, de mim é da sinistra Estou no mundo, estou, de mim é da sinistra A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA